Yeah, este beat vai, haha, pra aquelas manas que depois de uma separação continuam a dar o Big Bang no seu marido Peace, haha, rei feliz, ao lado do Mr. Sepa, Sepa, peace, haha, isto é pra recas a calawira mikahiteria Ute la mitianna Akina kwando lamumu, kuhipi ipi ou policia Aqui na quanta lamuumu, koi pihia wapuluka Aqui na quanta lamuumu, koi pihia o fulisiria Aqui na quanta lamuumu, koi pihia o fulisiria Não quero problema azari a charlie anaitu kwa-ko Não quero problema azari a charlie anaitu kwa-ko Não quero problema azari a charlie anaitu kwa-ko Maiwe otunku, otunku maiwe Mana manlopana Mifatapanyaka amara kakaramela Masi ayena ele loa kitatu wena Kineka mimano karaka pola tendi waka miho ikada sando yo Não quero problema azari a charlie anaitu kwa-ko 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 Mas qual o problema? Eu não consigo te perceber Sua intenção mesmo é o que mesmo? Não quero problema azari a charlie anaitu kwa-ko 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 Não quero problema azari a charlie anaitu kwa-ko